Porque a coisa é séria, é bronca, viu? Ontem foi o caso da merenda escolar estragada. Hoje, o destaque negativo é a violência contra os estudantes. Olha, tá demais para os meus sites. Os malas não estão perdoando ninguém, inclusive os estudantes. Veja só o que aconteceu na escola Alceu Amoroso, no Santa Tereza, lá na Zona Sul da capital. Solte aí a reportagem de Aline Aragão. Vai, na tela. Na escola, ninguém quis falar sobre o assunto. O clima entre alunos e professores é de medo. Quem mora por aqui também reclama da insegurança. Dona Givalda diz que os assaltos no entorno da escola acontecem com frequência. Bastante assalto. Todo horário. Não tem horário, viu? Pode ser pela manhã, 5 da manhã, 6, 8. Não tem horário. À tarde, à noite, é constantemente assalto. O assalto aconteceu por volta das 7h30 da noite. Os estudantes tinham acabado de descer do ônibus escolar e foram abordados ainda aqui na rua. Assustados, os alunos correram para dentro da escola. Ali naquele portão tinha um vigilante, que foi rendido pelos marginais. Um deles estava encapuzado e segurava uma arma de fogo. Os outros dois estavam armados com facões. Já dentro do estabelecimento de ensino, os criminosos fizeram arrastões em duas salas de aula. E ainda efetuaram um disparo para cima. Os bandidos fugiram quando ouviram a sirene do carro da polícia, que foi acionada pelo sistema de monitoramento da escola. O serviço, implantado há cerca de um ano, já funciona em 40 escolas da Grande Aracaju. A direção da escola, ao ver a situação, acionou o botão de pânico. Imediatamente foi acionado o nosso pessoal aqui, que dá apoio às unidades e também à polícia militar, que até chegou em prontidão, aproximadamente 4 minutos da ocorrência até o chamado. Foi o tempo que a polícia militar chegou no local. Para o sindicato dos professores, o assalto na escola de ensino fundamental ao seu amoroso Lima reflete a fragilidade e a insegurança de toda a rede pública. Algo muito grave poderia ter acontecido com o estudante, com o trabalhador da escola. E é preciso tomar medidas sérias. Medidas sérias implicam em discutir seriamente segurança na escola, discutir seriamente o debate da violência. Não adianta só colocar vigilantes fardados, porque é preciso discutir para além disso. É coisa, viu? Olha, e ainda...